Eu vomitei nos meus telespectadores Fala galera, sejam bem-vindos ao meu canal Eu sou o Souza e estou aqui de volta com mais um zoom pra vocês Dessa vez, vamos aqui de Plague E vamos aqui com essa build, certo? Essa build é muito boa pra ela, funciona bem demais E ela foi bufada, eu já vou explicar mais detalhes pra vocês logo logo E essa build consiste no... Corruption Intervention Esse é um dos perks mais importantes de Killer Basicamente, quando a partida começa Três geradores são escolhidos, os que são mais longe de mim E eles ficam dois minutos bloqueados Ou seja, eu vou ter apenas quatro geradores pra patrulhar Durante dois minutos Esse perk é importantíssimo pra você não tomar um Jane Rush logo de início Mano, é muito bom mesmo, velho Bamboozle É um perk que sempre foi bom na Plague Basicamente, quando eu pulo a janela Ela fica bloqueada por 16 segundos E eu ainda pulo ela 15% mais rápido É bom porque eu consigo bloquear o looping do cara Já consegui vomitar nele E talvez já derrubar Então é muito bom, velho, esse perkzinho aí, mano Shadowborn Basicamente é pra aumentar meu campo de visão Esse perk não é tão essencial assim Nela, porém eu gosto de usar porque facilita quando eu tô pertinho do cara e vomitando nele Se eu tiver um campo de visão maior eu consigo vomitar melhor nele, tá ligado? Acertar mais o vômito sem me perder muito, velho E aqui eu vou com o Letal Postor Basicamente, quando a partida começa Eu vejo onde estão todos os survivors por 9 segundos Então é muito bom pra gente já conseguir infectar a gente no início O máximo de gente possível infectada É importantíssimo pro início da partida, mano Aqui eu vou com o Rubin Oil Basicamente, eu consigo carregar o vômito bem mais rápido Pra já sair vomitando no cara Então eu consigo muito mais rápido carregar o vômito E aí eu consigo deixar o cara broken mais rápido e tal Então esse addonzinho aí é o melhor pra ela Na minha opinião, se não é o melhor, é um dos melhores, velho E aqui vamos com o Incense de Ointment É... eu usei ele na partida achando que ele tava com a antiga função dele Que era o cooldown Quando eu vomitava no cara, eu tinha um cooldown muito melhor pra conseguir voltar Mas como a plague foi bufada Que eu já vou explicar pra vocês o que foi bufado Esse addon mudou E agora basicamente quando eu pego um Corrupt Purge Que é um vômito que dá hit na fonte, né? Se o cara se curar na fonte A fonte vai começar a me dar esse poder aí Aí quando eu pegar esse poder na fonte Quem tiver no meu raio de terror vai gritar Na partida eu não tinha entendido Até eu suspeitei de que era um addon E realmente era porque ele foi mudado Então tá aí, esse addon aí é bom pra caralho, mano Então o nosso intuito aqui é esse, família A plague foi bufada Basicamente é assim, ó É... ela vomita agora Antigamente quando você começava a carregar a barriga um pouquinho Ela não vomitava Ela ainda tinha um cooldown e ainda ficava meio lerda Agora não Se você carregar a barriga um pouquinho ela já vomita E ela não tem mais esse negócio de vomitar e ficar lerda Ela vomita e fica rápida Ela vomita e sai andando, tá ligado? Ela continua andando normal atrás do cara Mano, isso foi tão importante pras partidas, mano Que diferença que a plague tá Tá muito delicioso jogar com ela Vocês vão gostar muito, família Tá maluco Na segunda partida eu usei uma outra build um pouco diferenciada É... assim que acabar essa primeira partida aí É... eu vou pro lá pra explicação da outra build pra outra partida Com outra proposta Fechou, família? A plague tá insana, mano Eu sou o Soulza Soul E... bora pras partidas Ok, bora lá Bora lá, velho Tá? Tem a informação de todo mundo, velho Tinha um cara vindo pra cá Se eu já conseguisse vomitar nessa mina seria bom, velho Mas não vai dar pra vomitar nela Tem um cara pra lá também Só que também tá no meu corrupt, velho Ela deve ir reto por lá Vou voltar aqui, beleza Aqui eu já vou conseguir infectar ela Perfeito, mano Já vou continuar indo reto, velho Tá uma delícia a plaguezinho, mano Meu Deus, ó Tá indo pra frentão, assim Depois que vomita Essa mina aqui tá morta Tá boa Ela vomita e volta muito rápido Já indo pra frente, velho Muito bom, mano Você tá maluco, velho Beleza Hum... Tá, agora eu vou infectar esse geradorzinho aqui Lindo demais Já tinha gente por aqui, ó Já tá meio começadinho Vamos ver Tá, o cara Aparentemente ele só saiu mesmo Aqui não tem ninguém Ali no fundo também não tem ninguém naquele gen Já salvaram a mina, velho Consegui infectar aquela pembá Contagious Ok, a mina aqui salvou Já tá infectada Eu já vi que ela tá pra aquele lado lá Não vale a pena eu comitar a chase naquela nia ali Até porque ela já tá infectada Vale a pena eu olhar os geradores agora Pra não dar esse mole, mano De tomar um gerador agora Provavelmente esse aqui pode tá acabando Vamos ver Tá realmente acabando Tentar vomitar aqui Não consegui infectar Ah, consegui sim, na real Ok, só que o cara só vazou mesmo Ele correu pra esse lado aí Que ok, velho Nice, mano Vambora Bora que bora, fiat Hum... Ele correu Tá, é a mesma mina que tava Nossa Então tem mais alguém por lá, viu, velho Então tem mais alguém por lá Porque não é possível Aquele gen lá tava muito avançado Deve ter alguém aqui que ficou escondido E agora voltou no gerador Ó, voltaram Voltaram Ela se infectou aqui nesse gerador, mano Tem um cara aqui A Zarina Meu Deus Bum, Totten Não vai adiantar nada contra a Plague Olha isso, mano Eu vomito no cara E eu continuo andando pra frente, velho Nossa, que delícia Vambora, família É isso, caralho Só que não era interessante Eu botar ela aqui nesse gancho, né Que aí se eu não camperar Eles vão salvar ela E já, bum Já acaba o gerador Então vou tentar enganchá-la um pouco mais longe Aqui no base, né Base é o melhor lugar pra você enganchar alguém Você tá maluco, velho Ok A não ser que você tenha que enganchar bem rápido Aí você acha o gancho mais próximo mesmo Você vir pro base vai dar bosta Agora eu vou vir aqui Vou chutar Eu tô sem pop, infelizmente Mas aqui a gente já consegue um chutinho pelo menos Tentar, talvez, voltar esse gen Temos três caras broken já Ninguém tá se curando no vômito Isso é bom, ninguém tá se curando mesmo É, se curando que fala Se limpando, né Essa é a palavra Se limpando Nossa, já vão acabar aqui Meu Deus, olha isso, mano Eu tinha acabado de sair daqui O gen tava 10% Agora eu volto e, bum Acabou Tá maluco, filho Vambora, então Ela provavelmente deve dropar Eu não vou nem nela Opa, ela dropou Perfeito, velho Tentar infectar essa mina aqui Falta muito pouco Vou dar a volta Falta muito pouco, velho Beleza, tá infectada O boom totem já achou onde tá Nossa senhora Não consegui, velho Aqui já era Aqui eu entreguei Vou ter que quebrar Ai, que bosta Esse boom totem aqui não vai servir de nada, mano Na real vai porque tá sem rastro, velho Eles tão sem rastro perto desse boom totem aqui Aqui não tem como mudar mais de game nela, não Impossível Opa, demo Nossa senhora Pelo menos se curar eles não vão nesse boom totem, mano Se curar contra a plague não dá Ai, lenda Bom, vamos então Opa, terceiro gerador feito, família Você tá maluco, mano Meu Deus, velho Ok Eu não tenho um trigem Acho que não, velho Vamos tirar então esse boom totem daqui, né Pelo amor de Deus, velho Vai-te embora, vai-te embora Pra lá Tem uma mina aqui Eu vou pedir que não vi Agora vimos Fiz que foi por lá Agora volta aqui mesmo Mais de game, talvez Não, aqui eu não vou conseguir, não Consegui, nice Perfeito Ela me subestimou, mano Vou sair pegando independente, velho Tá, não tem ninguém pra salvar ela aqui, não Então tamo bem Eu vou botar nesse gancho aqui do meio mesmo, velho Tem problema, mas não É a vida O mais próximo que a gente conseguir, velho É, eu poderia ter botado no mesmo gancho ali, talvez Mas vamos botar aqui, vai Beleza, velho Tá maluco, mano Ok, segundo a aula dela Eu tenho que garantir um struggle, mano Eu tô gravando vários vídeos de kill Meu Deus As partidas estão impossíveis, mano Se eu não conseguir uma kill rápida, eu perco a partida Sempre A qualquer situação Nenhuma chase rápida, eu vou me perco a partida Nenhuma kill rápida, quer dizer Olha, já tá avançadaça ali Ainda bem que eu tenho bambuzo Tem muita chance dela morrer aqui Ok, beitada Vamos ver o que ela vai fazer Ela só foge se tiver dead hard, mano Não tem dead hard, amém Fiquei muito esperando dead hard dela Mas ela não tinha Que bom, velho Tá maluco, ainda bem que ela não tinha essa pembela Eu vou tacar ela no base E agora é a play of the game, mano Agora é a play of the game Tacando lá no base Eu não vou deixar ninguém descer, irmão Ninguém vai descer, filho Os caras tão se curando melhor ainda, mano Vambora Lau Que eu pego o vômito que dá hit Lau, quero ver alguém descer pra salvar essa mina Eu quero só ver, mano Beleza, vomita ali, mano Mas tá bem mais deliciosinho jogar com play, viu Tá muito mais satisfatório, mano Ok Eu vou então pegar esse vômito aqui Se salvarem ela, ok Eu tento voltar e tunelar ela Ou derrubar o cara que salvou também Talvez derrubar os dois, né Com esse vômito aqui dá pra derrubar duas pessoas Não sei se eles vão já pro save Acredito que não vão pra esse save agora Ok Ela Bigolhou o totem Eles tão aqui se curando Ok, velho Meu Deus Nice, beleza Perfeito Derruba ela aqui Eles vão pro save da mina ali Vamos ver Não vão Eu não vou deixar descer agora Agora é a hora É a play of the game, velho Opa, salve, salve Nossa senhora Não sei como não pegou Agora pegou, agora pegou A Nia passou pra lá Será que ela vai tentar o save Ou ela vai tentar curar a mina? Acho que ela vai tentar curar a mina do chão, viu Não, ela veio tentar o save Mas não vai conseguir esse save nem ferrando Toma então Cai aí, miguinha Not today, velho Agora eu vou pegar essa amiga Cai ela e beleza Agora aquela Nia morreu no gancho Caralho Só assim, mano Você tá maluco, velho Consegui uma pressão do caralho Consegui fazer a play of the game Que eu falei, mano É isso Eu vou esperar um pouquinho Só pra poder infectar essa mina agora Beleza Ela tinha se curado na fonte Então ela não tava infectada Será que ela vem salvar? Se ela vem salvar Ela pode morrer Ah Ela tinha lanterna, mano Eu nem sabia que ela tinha lanterna, velho Olha que ela tentou misturar Mas não conseguiu Vou dar a volta por aqui agora Ai, cara Sumiu Ok A Nia sumiu, família Ah, não Pera Ela tá aqui sim Só que é o totem, né Que tá tirando o rastro dela, eu acho É Eu vou ter que tirar esse totem daqui urgentemente, mano Meu Deus do céu, velho Tira essa pambada aqui Pelo amor de Deus, mano Ah, eu tomei um flashlight Nem sabia que ela tinha flashlight, mano Mas ok A mina morreu no gancho Ela preferiu se matar Ela não ia camperar, na real Eu nem ia camperar essa mina Mas ok, velho A Nia lá se curou agora Beleza Já vou carregar o vomito aqui Ela vai ver que eu vou vir pra cá, né Ela pode ir reto, ok Beleza Perfeito Beitada Aqui ela já vai ficar broken Não consigo dropar a palete Aqui ela morre Olha isso, mano Tá muito bom de fazer isso, velho Você vomita pertinho do cara Tenta bloquear o cara Dropar a palete aí GG, mano Muito bom, velho A play aqui tá realmente melhor Mas delicinha de jogar Tá ligado, mano Perfeito Vambora Engancho essa mina aqui Agora tem gente lá pra frente, velho Vamos ver Eu não sei Eu tô sem barbecue, né É a primeira da Nia, né Pode crer É a primeira da Nia, mano Cara, que viagem é essa, velho E a Sibiu já morre no gancho Bom, eu acho que eu vou pegar esse vômito aqui Opa Quando eu pego o vômito grito Será que eu tô com a Dom fazendo isso? Será que eles mudaram Ou agora virou padrão? Nossa, a Nia tinha deliverance Ah, não, pera Ela só pulou do gancho na cagada, eu acho Nossa, mano Olha esse Totem, velho Ah, tá Eu achei que era o Totem tirando o rastro dela Mas ela só tava no armário com o Redom Vou dar a volta por aqui por trás, velho Será que ela pula? Fica, eu vou dar a volta por lá Acho que ela vai reto Ah, não dá pra saber, velho Ok Ela deve pegar a janela da Sheck agora Esse looping aqui tá bem forte Vamos pular aqui Ela já dropou a Palette Ok, eu vou fingir que vou pular aqui, ó Só que eu não vou pular Ok, ela foi reta Eu briguei ela a ir reto, basicamente Ok Aqui essa parte não tem muito o que eu fazer, não Eu posso tentar dar a volta por aqui Mas aqui vai ser GG pra ela Ela vai só quebrar, mano Vou dar a volta Independente, velho Eu tô com o Blue de Luxe Ela não vai pular essa parte, eu tenho certeza Nossa, ela pulou, família É isso, mano Aqui na frente ela não tem Ah, não Acho que ela tem outra parte aqui sim, mano Meu Deus, velho Ok Conseguimos baitar ela aqui Agora eu vi que ela tá pra cá Salve, salve, ninhazinha Ai, eu sabia que ela ia ter Redom, velho Tentei sair há tempo, mas não deu, mano Que bosta, velho Ela vai dropar? Não vai Agora eu vou dar a volta aqui por trás, do nada Beleza Agora eu vou ligar Ela dropa? Será que ela vai tentar esse J-Tech? Essa mina, mano, tentando me cegar What the hell, velho Ok, mano Beleza, aqui ela vai de base A Nia tá pra cá Vou quebraçar essa Pemba Ela vai tentar me cegar, mas eu vou ouvir ela Não, não ouvi, velho Eu ouvi foi a mina do gancho, mano Que bosta, velho Ok Aqui é só questão de tempo Pra gente conseguir pegar essa mina Não vai ter jeito aqui pra ela Conseguimos já deixar ela broken Beleza Só quebrou Ela vai tentar me cegar Eu vou só quebrar essa pallet Ela continua me cegando Isso é bom Isso é muito bom E aqui ela cai GGzão, família Bora diretamente pra próxima, então Vambora Pra essa segunda partida Eu vou aqui com essa build Certo? Eu só troquei dois perks Eu fiz uma burrice de trocar Eu botei o Save the Best Achando que os addons que eu botei ali Eu não fosse conseguir infectar os caras Tá ligado? E aí eu botei o Save the Best Porque eu falei Ah, eu vou conseguir infectar Só se eu infectar um objeto Eu não sei aonde eu vi isso Eu achei que eu não ia conseguir infectar os caras Se eu fulminasse diretamente neles Eu achei que ia ter que dar muito hit Daí eu botei o Save the Best Mas não fez nenhum sentido Pra essa partida eu vou aqui com Pop Goes the Weasel É... Basicamente quando eu engancho um survival Eu tenho 45 segundos pra chutar qualquer gerador Daí quando eu chuto esse gerador Ele tem um regresso instantâneo de 25% Então esse perk é muito bom Pra counter o gerador E ele foi muito importante nessa partida, mano Aqui eu vou com o Hematite Seal Basicamente quando eu vomito em algum objeto Né? Um totem Um gerador Uma pallet Uma janela Vai ficar bloqueado 30 segundos a mais do que o normal Tá ligado, mano? O bagulho é doido E eu vou com o Limestone Seal Que tem a mesma função Só que são 20 segundos a mais Então são 50 segundos com o objeto infectado Vomitei no gênio Se eles não quiserem se infectar Vão ter que esperar 50 segundos Isso aqui é insano, família Então basicamente é isso Essa segunda partida tem essa proposta De eu conseguir infectar os objetos Como eu tinha dito Eu fui de save the best Foi totalmente inútil Por algum motivo Eu achei que esses addons aí Não iam deixar eu infectar o cara diretamente Mas enfim, mano Essa partida tá incrível, mano Meu Deus Que partida tensa Eu tomei um J-Rush do carai E meu Deus do céu O bagulho foi louco Cês vão gostar muito, mano Bora pra partida Ok, bora lá Bora lá, velho Agora as coisas estão um pouco diferentes Certo, família Como eu tinha explicado ali Eu botei o save the best e o pop No lugar do letal posture e do corrupt E botei esses dois addons aqui Que basicamente Os bagulhos vão ficar infectados muito Mas tá Eu botei o save the best Só pra testar aqui, né, velho Vamos testar essa pemba, velho É, pelo que eu lembro Eu acho que Eu não consigo infectar os caras Eu não sei se eles buffaram isso ou não, velho Sério, mas vamos testar isso agora Vamos ver Ah, eu consigo sim Então eles buffaram Porque antes não tava dando pra infectar eles não Então o save the best foi inútil, meu Deus do céu Eu sou uma lenda, mano Eu jurava que eu não ia conseguir infectar os caras Eu ia ter que só ficar Infectando os objetos, mano Eu lembrava de tu não conseguir infectar Se tu usasse esse addon Eu vou sair dessa mina Com certeza É idiotice ficar nela Eu só vou vazar mesmo Ok, infecta aqui de novo Colocaram um boom totem Eu tentando ver onde é que tá o boom totem Até parece, né Até parece que o jogo ia dar essa colher de chá, mano A lenda, velho Bom, ok Eu já vi que tem gente pra cá Vamos ver o que eles tão fazendo Ok Ok, já infecta essa mina aqui então Independente Eu vou dar um mockzinho pra cá Ok, deu certo Ok Aqui ela tá morta Uh, nice, mano A plague tá muito melhor, velho Dá pra fazer uma cheia assim com ela agora Vapt vupt, fiote Meu Deus do céu Que delícia, família Vambora Engancha essa pipa aqui Perfeito Agora eu vou infectar esse gerador aqui Ele vai ficar 50 segundos infectado Quase um minuto infectado, mano Que delícia Vambora, família Vamos ver se tem gente pra cá Quero dar um pop Tô com um pop agora Botei o save the best completamente à toa, mano Eu sou uma lenda, viva Oh, achei o totem Tô ouvindo Tô ouvindo, tô ouvindo, tô ouvindo Not today Sai fora daqui, mano Totem chatão Só contra a plague de curar não funciona muito bem, né A plague contra o totem de curar A lenda Ok, velho Acabaram o geradorzinho pra lá Após tem gente aqui Tá começadinho Mas aparentemente ninguém por aqui Eu vou infectar de novo Já fica mais 50 segundos infectado, mano Já vou tentar infectar esse aqui Aí já são mais aí 50 segundinho Só que não tem ninguém pra cá, não Não sei o que esses caras tão fazendo, velho Alguém subiu aqui aparentemente Eu vou voltar aqui nesse dia pra ver se tem gente aqui Opa, realmente voltaram pra cá, beleza O cara correu aqui por fora Tá, eu vou vir aqui e vou quebrar essa pallet Só quebra Se ela for pra cá pra esquerda ela vai morrer Não vai ter como A não ser que ela tenha um dead hard milagroso aqui Aqui não tem absolutamente nada Ela só tá morta aqui mesmo, velho A não ser que tenha uma pallet ali na frente Mas eu acho que não tem Só lá no fundo do mapa que tem Não vai ter muito que ela fazer aqui não, velho Ok Ela não tinha dead hard aparentemente Ela só não quis usar mesmo Esperou demais Ela esperou a minha esperada Eu esperei a esperada dela Acabou que a gente só derrubou ela Vambora Tá, os outros três não estão infectados Porque eles estão se curando, tá Então É Quando salvarem essa mina Já vão se infectar, tá ligado Eu só vou pegar esse corrupt aqui Então, vambora Corrupt purge Acabaram de ir ali de cima já, né Pode crer, velho Se eu achar alguém agora Provavelmente essa pessoa vai tá morta, tá Esse vômito aqui Meu Deus, tá Magizinha, vambora Será que a gente chega lá? Nossa, bateu na árvore Beleza Vou dar a volta por aqui Agora Vômito aqui, GG, tá vendo Caiu muito Mas muito rápido, mano Que absurdo É muito forte isso aqui, velho Olha que eles estão se curando, mano Beleza, velho E os caras se curando nessa build aqui É interessante, mano Bem interessante, velho Vambora Pode até ser que o Servi-The-Best Funciona de alguma forma, então Ok Tentar vomitar aqui pra eles Eu pego alguém Não Acho que eu vou dar um pop aqui mesmo Por mais que tenha Ou possa ter outro Muito mais avançado Vou gastar o pop aqui mesmo Vamos ver pra onde eles foram, mano Opa, já salvaram a Meg Caramba, por essa eu não esperava, hein, mano Por essa eu não esperava, velho Tentar vomitar aqui Hum Ok Vou vomitar essa mina aqui, então Não sei como ela não se infectou, velho Ok Só infecta ela aqui Safe, mano Vou ligar aqui pra caralho Vomita demais aqui nela, velho Vamos dar a volta por aqui Consegue o hitzão nela Beleza Nossa, quase deu tempo, mano Meu Deus E ela é obsessão Logo a obsessão eu bati Inacreditável Ok Infecta mais ela aqui Agora vamos sair dela Não vamos vomitar muita chase não, tá Eu vou vomitar aqui nesse gerador agora Se ela quiser fazer Ela vai ter que se infectar Senão vai ter que esperar 50 segundos, velho Ok, mano Talvez ela pule de novo Eu pularia Ok Ok, mano Não entendi o que ela quis fazer aqui Vamos ver o que ela vai fazer Ela só droppou a parede mesmo Sem KO nenhum Vambora então Quebra que essa parede aqui é muito forte Eles estão se curando na fonte, mano Já tem 3 infectadas agora Ah não, na real são 2 Vou vomitar aqui de novo Só pra ver se ela não volta aqui Estão todos se curando Vamos pegar então O Coral of the Prage aqui, velho Que tá geral se curando, mano Você tá maluco, velho Isso aqui vai ser tenso, hein, mano Meu Deus do céu, velho Vambora A mina correu lá pra frente Eu tô sem pop já, né Que eu gastei ou acabou, não lembro Enganhei tanto nesses últimos segundos aí Enganhei dois caras Ah, não enganhei tanto, então Nossa, aqui tá 9 e 9, velho Mano, chase contra isso aqui É absurdo, velho Vou dar volta por aqui Hum, ela foi pra lá Nossa senhora Ela droppou safe, mano Nossa senhora, velho Eu vou dar um mock aqui Ó, tá morta Beleza Consegui me derrubar ela Mano do céu Como não pegou aquele vomitinho ali, velho Aquele vomitinho Será que eles vão acabar esse gem? Eles vão acabar, né Duvido que eles não acabam, mano Seria um milagre Eles não acabarem, velho Vamos ver Vai, 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 vai Tá muito avançado, meu Deus Não acabou Até respirei aqui, família Até respirei Vamos infectar essa mina então Que aí já vão ser dois infectados assim Que eles salvarem ela Vamos pegar então esse bagulho aqui Beleza E vambora, família Vambora Vamos olhar os geradores agora Tem um aqui do lado quase acabando, mano Isso aqui é complicado Eu vou vir aqui já vomitando do nada Talvez pegar um hit Olha o totem aqui Vamos tirar essa pemba daqui, mano Provavelmente eles vão salvar aquela mega ali Eu vou ter que voltar, velho Caralho, aqui é o tryhard do tryhard, mano Tem que ficar atradando agora nesse jogo, filho Só que eu vi que não tinha ninguém lá Vamos ver se tem gente pra cá Provavelmente vai ter Talvez até acabando A mina passou pra lá Que eu vi o rastro aqui Agora eu vi ela passando Vamos ver o que ela vai fazer Ela virou aqui, ok Eu vou dar um walk Ela volta e dropa Volta e dropa Nossa senhora Isso foi muito quase Eu vou pular aqui, velho Eu vou pular Tô nem aí, velho Eu não vou conseguir essa down, não Muito difícil Nossa, isso foi muito quase Nossa, isso foi muito mais quase ainda Meu Deus, velho Beleza, conseguimos derrubar ela aqui, mano Eu espero que eles não consigam acabar aquele gerador lá, velho Tá muito quase Bom, salvar ela aqui Não salva Tá muito quase aquele gerador Não, não, eu acho que eles já acabaram aquele gerador Inclusive, velho Não sei, mano Ok Eles tão se curando lá, beleza Ah, tá, eles não acabaram Eles não acabaram, tá, beleza Eles voltaram aqui Eles tocaram no gerador Vamos voltar ali aqui de novo, meu Deus Infecta essa pemba aqui E chuta, mano Meu Deus, velho Ok, eu vou pegar mais um vomitinho aqui Tá, infecta de novo Toninha aí, velho Vambora Pega essa pemba aqui Agora tá na base disso, mano Essa partida Eles tão sempre se curando Então eles sempre tão pegando os bagulho Pra eles não conseguirem resetar Se tiver gente aqui, tá morta Não sei o que der um pre-live Eles deram realmente um pre-live Quer dizer, ela sozinha Ela só tava aqui sozinha mesmo Nossa, aqui vai ser dificílimo de pegar ela, hein, mano Se eu conseguisse esse hit Agora dá a volta por aqui Pula Ela ficou pra esse lado aqui Ela não tem mais pallet aqui, velho Não vai ter muito o que ela fazer Nossa Aqui, ela entrou no armário Só derruba ela aqui então Safe, mano Tinha um cara pra cá Acho que eles vão tentar acabar aquele gerador Mas eu acho que eles não conseguem Eu não tenho certeza, mano Porque do jeito que tá, né, velho Tentar enganchar ela aqui E vou voltar naquele gerador Pra dar o pop lá, talvez Vamos ver Meu Deus, meu Deus, meu Deus, velho Engancha essa mina aqui Eu tinha que ter tirado alguém da partida já, mano Ok Vamos conseguir dar esse pop Você tá maluco, família Beleza Agora já salvar aquela mina insta, velho Eu vou voltar Eu vou chutar Eu vou Infectar esse gerador aqui, beleza Eu não consegui infectar aquela mina Porque eu tive que vir aqui rapidão Vamos pegar já outro vômito aqui Qualquer chase que eu der Vai ser muito rápida Aquele gen ainda tá voltando, mano Eu tenho que olhar aquele gen lá do fundo agora Porque eles podem tá lá Talvez eu acabando na minha cara aqui Vamos ver Olha, eles vieram realmente pra cá, mano Beleza A magzinha já correu pra lá Ela deve virar aqui à esquerda Ok, mano Aqui ela vai comer um tempinho mesmo Porém, o gerador não tá tão avançado assim Quanto eu achava Isso é bom, mano Ela só dropou a parede Uma maluca mesmo Talvez ela vá aqui por trás Beleza Dá a volta por aqui Agora eu vou dar a volta por aqui Ela não vai esperar isso Exatamente Ô carai Cai aí, miguinha Meu Deus, velho Eu acho que eu vou tomar aquele gerador Porém Tem chance dessa mag morrer Eu não tenho certeza, mano Tem chance Tem gente que já morre Eu não sei quem que já morre Mas tem gente que já morre Eu espero que seja ela Mas eu acho que não vai ser Eu acho que vai ser a segunda dela Não Ela morre, tá A gente precisava disso, mano Ó, acabaram aquele gen lá Então eles vão acabar aquele lá Ah não, tá chutado ainda Tá chutado ainda Vamos dar uma olhada nesse aqui então Meu Deus, velho Tá, esse aqui voltamos Ele inteiro Perfeito demais, velho Ainda tá chutado aquele gen Então agora eu vou chutar esse gerador aqui E agora eu vou infectar todos os geradores, mano Vambora Vomita aqui Beleza Cláuclau foi pra cá Eu ia dar um pop ali Mas agora eu prefiro essa tia Esse aqui vai me ajudar muito mais, velho Ela virou Eu só achei que ela fosse voltar pra janela Aí eu fiquei mirando na janela Ok Tá quase Tá quase broken Agora tá broken Aqui ela cai, mano Perfeito, velho Eles vão ter voltado naquele gen lá agora Só que eu vou pegar ela aqui Essa mina aqui eu sei que ela não morre Eu acho que eu só enganchei ela uma vez Talvez até nenhuma, mano Vamo ver, velho Bom, eles já voltaram aqui, ó Só que eu vou infectar agora O gen vai ficar 50 segundos infectado Eles vão ter que Eles vão ter que se infectar Se quiserem voltar aqui Daqui a pouco Agora Não sei se é uma boa eu pegar esse bagulho aqui Eu acho que é, mano É a segunda da calulete sim, velho A mina correu pra aquela direção lá Será que ela tá indo só reto, velho? Não, ela ficou pra cá Ela ficou nessa jangudinha aqui, mano Ok É dom alguma coisa? Não, ela só sumiu, mano Ela só desapareceu Vou abrir aqui só pra... Achei Achei você Not today, velho Not today, mano Se pá que eu boto no mesmo gancho, velho Não, vou botar ela aqui mesmo, vai Whatever, mano Bota ela aqui mesmo Me deu a hora botar pra lá, mas não vai dar Beleza, mano Nossa, eu sabia que ela ia estar em armário, velho Eu abri, eu falei Ela vai estar aqui, mano Os dois já se curaram na fonte, velho Eles não aprendem, mano Os caras não aprendem, velho E é isso, mano As chases ficam muito rápidas por conta desse bagulho, velho Ok, aqui tá avançado Eu vou dar um... Tentar dar um prediction aqui Não deu certo Eu vou talvez vomitar ali Consegui o hitzão nela agora Perfeito, velho Os caras não aprendem nunca, família É isso, mano Ah, pena que acabou já meu vômito, velho Consegui já infectar ela Agora eu vou voltar no gem Eu vou chutar ele E aí eu vou infectar, mano Vambora Beleza, vou deixar pra infectar um pouco de longe Beleza Infe... Meu Deus, não infectamos Inacreditável A gente conseguiu não infectar, mano Ok, velho Ela vai lá tentar se curar agora Eu já vou infectar esse gelador aqui de novo Vamos ver o que eles vão arrumar Eu tenho que tirar aquele totem dali, viu, mano Esse totem aqui tá fazendo os caras se curarem bem rapidinho, velho Ok Nossa, não infectamos a mina, é inacreditável Ela tentou voltar e tacar, mas não deu certo Beleza, vamos ver o que ela vai fazer Ela vai morrer agora Ela fez muita bosta aqui Calma, então Eu tô ouvindo totem Eu vou pegar ela e vou enganchar, mano Independente Eu sei que tem um totem lá na montanha E o outro pra cá, velho Porém eu vou ignorar esse totem Vou voltar pra lá Porque eles podem muito bem tá acabando o gerador, mano Vambora, vamos ver Vou infectar Tá até agora infectado Tá maluco Vamos tirar esse totem daqui então Vamos dar uma olhada naquele gerador pra lá Que a Jill vai ter voltado lá com certeza, mano Quer ver que ela vai tá lá? Quer ver? A não ser que ela possa estar na qualidade esquerda, né? Não, ela não voltou pra cá Tá até agora infectada Olha isso, mano Lindo de ver Lindo de ver, mano Ok Agora se uma delas se infectar Eu vou saber que elas estão Um desses dois geradores aqui Só que eu acho que elas vão estar A minha mãe aqui Beleza Então agora eu vou dar o pop As duas estavam aqui no gerador Comitando ele Eu vou pegar então Esse vômito aqui Agora provavelmente a mina vai lá reto Ah não, ela foi muito longe, velho Eu vou voltar na caldade Que ela vai tá voltando pro gerador Exatamente Ela vai dar a volta aqui por dentro Ela foi por fora Ela foi por fora Tá Aqui eu consigo hit nela Beleza, velho Meu Deus Que partida tensa, família Isso tá maluco, mano Eu vou dar a volta aqui por cima, velho Pode ser que dê certo Vamos ver Ok Consegui ter visão dela Agora eu posso comitar nela sem problemas A mina vai tá lá se curando Ela já se curou Dá a volta por aqui Ok Dá a volta, dá a volta, dá a volta Dá a volta A mina consegue me ver, parece Ela só tá apertando W mesmo GG então Ela deu dead hard E aí GG pra ela, mano Você tá maluco, filho Agora vamos ver Onde é que aquela Jill se curou Eu acho que foi naquela fonte que tá ali Então ela vai tá por aqui, talvez, velho Vamos ver No gen ela não tocou de novo Porque ainda vai tá infectada, provavelmente E a Jill tá aqui, ó A Jill tá aqui A chama Jill, velho A chama Jill, mano Vambora, Jillzada Vambora, Jillzada Where are you? Where are you, man? Até agora é infectado o gen, mano Isso aqui ferrou muito ele Porque eles ficam Com nojo de se infectar Tá ali Opa Ó quem eu achei aqui Já era Plague aqui É igual um bilha Vomita Tá broken GG Noto D Meu Deus Que partida foi essa, família? Que partida foi essa? Meu Deus Tem que dar a vida Tá um saco jogar esse jogo Tem que dar a vida Nas partidas Se eu não tivesse de pop aqui Provavelmente eu perderia Eu fugiria um ou dois Tá maluco GG, velho Uh Deu muito certo a build Save the best Que foi inútil, né? Porque eu achei que eu não ia conseguir Infectar os caras Na lenda Então é isso, gente Eu espero de verdade Que vocês tenham gostado Desse videozinho Fechou, mano? Plaguezinha Tá delícia de jogar Ainda tá fraca Porém ela tá mais justa agora Tá com umas Umas particularidades melhor Quando eu pego vômitos Alguém grita Mas eu acho que era adon, viu? Mas esse adon é bom, hein, mano? Tá maluco? É... Agora eu consigo dar um sprintzinho É... Enquanto eu tô voltando do vômito Tá muito melhor jogar com ela Partidinha pegada, mano Tive que dar a vida aqui pra ganhar E espero que tenham gostado Fechou, família? Eu fico por aqui Eu vou pedir pra você avaliar o vídeo Me deixar um comentário E se inscreve no canal Se você não for inscrito Beleza? Eu vejo vocês num próximo vídeo Um abraço Fim, lindelo em bloco